Há aproximadamente duas semanas iniciaram os trabalhos da construção da unidade prisional avançada, a UPA de Itapema, no bairro Sertão do Trombudo. A obra tem como finalidade proporcionar mais tranquilidade aos cidadãos itapemenses. Segundo o delegado Carlos Dirceu Silva, ela é de extrema importância. É, a construção de uma UPA em Itapema nasceu da necessidade de se retirar os presos que estão ilegalmente na delegacia. Nós temos aí, tem vezes nós temos até mais do que 24 presos, 25 presos. E como havia por parte do Ministério Público uma ação civil pública em que estava envolvida a Constituição da Aliança, vendo a necessidade de nós tirarmos os presos daqui e criarmos aqui um local onde pudesse colocar os presos daqui, os presos que são realmente presos na cidade de Itapema, acordou com o empresário proprietário da Constituição da Aliança, no sentido de que ele indenizaria aquela rua que ele utilizou para construir o prédio em Itapema, como indenização ele faria a construção de uma UPA, Unidade Prisional Avançada, que vem com certeza ao encontro das necessidades da delegacia, do judiciário, do Ministério Público, enfim, de quem lida no dia a dia com os presos, porque aí vai haver muitas coisas boas, porque nós gastaremos menos combustível para levarmos presos para outras cidades, nós teremos, os próprios presos ficarão mais próximos das suas famílias, enfim, conseguiremos tirar os presos dentro da delegacia, que realmente é o nosso calcahar daqui. Então, eu vejo com bom grado, já está, toda a terraplanagem já foi feita, e acreditamos que no prazo que foi estipulado, nós teremos a inauguração desta UPA aqui em Itapema. O espaço conta com 1.300 metros quadrados de área, onde estão sendo realizados no momento os trabalhos de aterramento e terraplanagem. Em cerca de 10 dias, devem começar os trabalhos de perfuração e estaqueamento da área onde está sendo construída a UPA de Itapema.